E aí galera, beleza? Hoje eu vou fazer uma surpresa para o meu amigo Vitor, do canal Loucuras Gerais. Aqui ó, ele tá, ele tá no campo, olha, ele tá nos menus, eu já chamei ele, vamos ver assim. Vamos lá! Aí ó. Eu nem, eu nem vou falar que eu tenho vídeo. Olha aqui, Carl, alucrado. Olha que dólar esses skins. Tá, vamos ver. É o duplo de skins. Duplo de skins. Eu adeus, eu adeus, eu adeus, eu adeus. Sério, eu adeus, eu adeus. Ignora mensagem, eu adeus. Agora, eu adeus, eu adeus. Eu adeus, eu adeus. Falei não, viu? Ah, é um que? Tchau! Foi muito rápido! Eu já te nomei? Que húm? Quase! Fico! 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 Galera, eu não estou falando muito durante o BNP Mas eu estou falando muito É o BNP Eu não gosto de estudar Sério, é o BNP E também que o parceiro tatara renasceu Eu estava subindo um troféu com o Eugênio Eu acho que o Victor deve estar escrevendo no clube Eu vou cortar o vídeo, caralera Ah não, ele já deu aqui Pronto Não está aparecendo de primeira um negócio Mas não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Do Brawl Stars O Carl já está há bastante tempo Sendo um dos Brawlers Mais perto do jogo E o Eugênio entrou nesse meta O Brawler é mais forte do jogo O Victor está trolando Olha, ele está trolando Olha, ele está trolando Sério Agora o Eugênio está a meta do jogo Mas eu tenho um dos Brawler Mas eu tenho que entrar no mais forte do jogo Eu não sei a colocação do Eugênio Eu não sei a colocação do Eugênio Ah, o Bobozão vai ficar me seguindo Ah, o Ben já está com o outro Vai, vai ajudar o vídeo Segui para mim Galera, eu vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Valeu Falou Tchau Fui